Um menor de 17 anos foi detido suspeito de aplicar um golpe na venda de um notebook. A vítima que teve um prejuízo de mais de 4 mil reais foi quem ajudou a polícia a encontrar o adolescente. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que o rapaz é apreendido pelo mesmo tipo de crime. 4 mil reais. O valor no comprovante é o que deveria ter sido pago por um notebook vendido pela internet. As negociações com o golpista foram registradas pela vítima. Na conversa, o adolescente demonstra interesse no produto. Ele entrou em contato comigo via message, passou o número particular dele, eu até averiguei o número antes, realmente o número estava no nome dele. E ele falou o tempo todo, ele se fazendo preocupado, com medo de eu aplicar um golpe nele. E aí, um papo muito bom, uma entonação de voz, que você não colocava dúvida em ninguém. A conversa dele o tempo todo era uma conversa maciça, não tinha contradição no que ele falava. Ele estava muito bem preparado para o que ele estava fazendo. O Samuel é analista de sistemas, conhece bem esse tipo de golpe, mas segundo ele, o adolescente parecia estar acima de qualquer suspeita. Entreguei o computador, ele me mandou, enquanto a gente conversava, ele fingiu, simulou que estava conversando com o pai no telefone, disse que o pai era delegado, e me passou um comprovante pelo WhatsApp de uma transferência via TED da Caixa Econômica. Até então, a vítima ainda não tinha desconfiado de nada. Depois de fechar a compra, o adolescente enviou um comprovante de transferência falso. A vítima, confiando que o pagamento era verdadeiro, enviou o produto. Mas o tempo passou e o dinheiro não caiu na conta. Só então é que o golpe foi descoberto. Só que aí, a vítima já estava sem o produto e sem o dinheiro. Foi então que o Samuel decidiu, por conta própria, descobrir mais informações sobre o golpista. Consegui achar os pais dele via rede social, e o pai dele confirmou para mim, olha, ele é estelionatário, ele já aplicou vários golpes aqui no Rio de Janeiro, em meu nome, eu estou com a dívida de 40 mil reais, graças a esses golpes que ele aplicou, e tento achar ele o mais rápido possível, porque ele está sempre mudando de lugar para lugar e ninguém acha ele. Esse garoto aí já está há cerca de dois anos fazendo isso, cara, e com coisas grandes, entendeu? Eu não estou nem na cidade porque ele me quebrou, eu estou em outro estado, eu estou sem saber o que fazer, não tenho o que fazer, não tem contato comigo, não tem nada, e, cara, procura a justiça, não tem outro jeito não, entendeu? Eu consegui falar com a mãe dele, e a mãe dele falou a mesma coisa, olha, ele já aplicou em golpe em dezenas de carros, motos, telefones, celular no Rio de Janeiro, a polícia já invadiu, já entrou na minha casa várias vezes, procurando por ele, assim como outras pessoas também, sempre me localizam, e a gente não aguenta mais essa vida. Então, se você conseguir localizar ele aí, prende ele, manda prender, pelo amor de Deus, para dar sossego para a gente. A mãe do adolescente fez um desabafo para a vítima. Para eu dormir, para eu acordar, eu tenho que estar com antidepressivo no meio da cara, tá? Sou taxada de doida, sou taxada de depressivo, sou taxada de uma porrada de coisa. Mas só Deus sabe como é que eu estou, só Deus sabe como é que eu estou destruída. Porque, olha, até os 12 anos, eu era um menino exemplar, tá? Eu não admito, ô Samuel, nada, nada, por Deus. Eu não tenho necessidade de mentir para você, porque se eu fosse safada, eu estava bem, eu não estava, era mal não, tá? Eu estava, era bem. Eu ia comer, eu ia dormir, eu ia viver, e viver bem, porque ele está vivendo bem. Quem não está vivendo bem, somos eu e você, infelizmente. Mas ainda assim, era preciso localizar o menor golpista. O Samuel, então, usou alguns artifícios. Eu cheguei através do WhatsApp de um restaurante que a gente tem na cidade, a oferecer para ele cupons de desconto. E caso ele fizesse o pedido via WhatsApp, ele iria ter esse desconto. Aí ele pegou e passou o endereço. A princípio ele passou o endereço, mas eu não tinha certeza de que ele estava passando o endereço verdadeiro. E aí, assim, outras formas, eu tentei comprar outras coisas dele, tentei vender outras coisas para ele. Até que, numa conversa com a própria mãe, ela falou assim, olha, vou te mandar as fotos que ele posta no stories, e aí você vai conseguir identificar mais ou menos o lugar. E aí, na primeira foto que ela mandou, já era na sacada do prédio que eu tinha desconfiança. Depois disso, não demorou muito para a polícia localizar o suspeito, que confirmou tudo. Não, ele reagiu de maneira normal, falando que ele comprou realmente e que ele tinha emitido o recibo. No entanto, esse recibo era falso, não tinha dinheiro no banco. O adolescente foi localizado no apartamento deste homem, onde ele alugava um quarto. Eu estou em choque, na verdade, entendeu? Nunca passei por uma situação de ter que ir em uma delegacia e de estar com uma pessoa que, para mim, era um filho, sabe? A gente pegou uma amizade com uma quarentena, assim, de brincar, de assistir TV, de assistir filme. Eu não esperava isso dele, sabe? Esta não é a primeira vez que o menor é apreendido pelos mesmos motivos. As outras passagens que ele tem são relacionadas à mesma situação de golpes que ele pratica diuturnamente. Para evitar se tornar mais uma vítima dos já famosos golpes virtuais, o subtenente deixa um conselho. É importante verificar o site, a segurança do site, se informar se aquela pessoa está ou não realmente vinculada àquele site. E o mais importante de tudo isso é a segurança que a pessoa deve manter se informando com as outras pessoas que já compraram naquele site ou já venderam naquele site.